Esse manequim possibilita a prática da ausculta tanto na parte anterior quanto posterior do tórax. Também apresenta pontos precisos para o posicionamento do estetoscópio. Vamos posicionar, vou iniciar primeiro aqui, dando um exemplo da ausculta cardíaca. Então, de acordo com a tabela, eu tenho a numeração que indica o ponto de ausculta. Então, o nosso primeiro exemplo vai aqui. Mudando o ponto de ausculta, eu consigo achar outro som. E assim, em cada região que eu posicionar o estetoscópio, eu consigo encontrar o som correspondente àquela área anatômica. Ainda na cor vermelha selecionada, eu mudo o local de ausculta agora para examinar o sistema respiratório. Vamos fazer a ausculta na parte posterior, ainda com a cor vermelha selecionada. Agora, vamos dar alguns exemplos selecionando a cor azul. Então, vamos mudar a cor aqui no estetoscópio. Ok? Temos a cor azul. Esse foi um exemplo da ausculta cardíaca. Agora, ainda na cor azul, alguns exemplos da ausculta respiratória. Agora, na parte posterior. A ausculta respiratória. Tchau. 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 E aí